E aí, cambada! Landestino, mais uma vez com vocês, é nóis, índios nas meias. Até uns diazinhos, diazinhos nada, já tem mais de mês, né? A gente não vem aqui nessa... Aqui a gente faz essa coleta aqui. Hoje mandaram a gente lá carregar uma... fazer uma carga de... 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 bobina, né? Bobina. Depois a gente faz uns dois vídeos aí. Uma indo chegando até lá, posição mais ou menos... ajeitada ali, não sei se treme. Não sei se vai ficar bom, não sei se a galera vai gostar. Ó, vamos lá, né? Deram essa... Essa carga de hoje, eu já tava lá em cima da cidade de Peterborough. Eita, mano! A gente vai muito pra lá, né? Aí mandou descer vazio até aqui, né? Que dá aí uns cento e... acho que cento e quinze milhas, né? A tia fica bem na beirada da estrada, né? É o perigo. Cento e quinze milhas, vai dar aí uns cento e setenta, oitenta quilômetros mais ou menos, né? Vazio, né? Descarregado. É de massa, hein? Carga de bobina, depois a gente vai ali no famoso F Brasil, né? Descarrega ali e dali a gente vai voltar lá pra baixo, pra casa, né? Essa semaninha aí tá sendo bem tranquila, né? Semana aí de dois mil e dezoito aí, primeira semana no ferro, né? Tá bem... tá bem de boa. Apesar que ainda o forte do trabalho mesmo ainda não começou ainda não, né? Geralmente aí até abril aí é bem calmo, né? Período bem morto mesmo. Então que essa aqui seja uma carga... Estação, né? Tipo, o ano natal vende muito isso, tem uns períodos certos pra vender aqui, não sei mais o que, né? Geralmente as obras aí, enquanto eles estiverem trabalhando, o ferro tem que estar indo, né? Mas ainda tá meio parado ainda, tá meio devagar, né? Mas isso é normal, né? Todo começo de ano, o pessoal compra bastante no final do ano, né? Pra encerrar o ano. Até o ano fiscal mesmo, né? Ano de taxa. Mas o ano fiscal deles aqui encerra em abril, né? De abril a abril. Mas é até janeiro aí, mais ou menos dezembro, eles procuram, né? Gastar tudo que tem pra gastar pra baixar as taxas, né? Pera, aqui? Nem lembro mais. Acho que é, né? Acho que vai ser aqui, nem lembro. A respeito dos Volvos aí, foi mais um pra oficina aí com o mesmo problema. Igual esse aqui, né? Porque chegaram três. E foi mais um com o mesmo problema lá de alternador, né? E chamaram o terceiro já pra dar uma controlada. Não sei se deu alguma coisa de errado aí nos alternadores aí que eles colocaram aí nesses caminhões aí, né? Acho que tá encostado aqui que tá vindo outra ali, né? Pra ver, já passa de boa. Porque aqui é apertado pra caramba. Essa estrada daqui é legal, eu gosto de fazer ela. Uma estradinha que eu gosto de fazer ela. É boa pra caramba. O motorista lá falou que tava... Não tava carregando a bateria dele, né? Tava do mesmo jeito do meu, né? O mesmo problema ali, né? Aí levou lá, mesma coisa, trocaram as duas baterias e o alternador. Porque não tava bom. Aí já no embalo já, já mandou, já chamou o outro, né? O terceiro já pra controlar, né? As que dê problema, né? Isso foi o que me falaram. Já levou o terceiro também, né? Antes que dê problema, né? Então... Penso eu que alguma coisa no... No... Algum problema alternador, né? Porque às vezes acontece isso aí também, né? Vejo direto aí na... Na televisão aí, ou nos noticiários aí. Volkswagen tá chamando a série do... Desse tipo de carro, do Golf. Série, bá, 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 bá. Comprados dentro desse período aqui, né? Tem que devolver. Devolver. Tem que levar na concessionária, na mecânica, pra trocar uma peça que... É... Não tava boa, né? De volta e meia acontece de ouvir isso daí, né? Talvez for o alternador. Talvez for o alternador e esperamos que nunca seja o freio do motor. Olha aí, ó. Só puxar aqui, ó. Olha lá que beleza, ó. Ó. Boa, hein? Como é que ele freia? Tá doido. Tem coisa melhor que isso, não, hein? Até o tio que tava no carro passando aqui, falou assim, ó. Freio do motor seu e é top, cara. Botei fé no freio do motor desse caminhão seu. Perguntas a respeito do... Oxe, caramba, tá caindo aqui em cima da estrada aqui. Apoiou no fio ali. A respeito do... Da garantia. Vi que alguns amigos aí perguntarem sobre a garantia. Eles dão um ano de garantia, né? Caiu outra árvore aqui também. O caminhão tem... Caiu mais uma aqui. Caiu um monte de árvore, hein, caralho. Eles dão um ano de garantia, né? Então, até um ano aí que for dando problema... Ah, vai levando lá e vão... Arrumando, hein? Não, o cara ali doidão ali. Caçar o catano ali. Tô de cair um monte de árvore aqui, caceta. Bateu bem no para-brisa dele. Tipo maluco. Não sei se vai dar pra vocês verem direito aqui, ó. Aqui, ó. O cara é doido, velho. Você vê que não quebrou o para-brisa dele? Hoje a noite amanheceu o ventano, né? Hoje de madrugada aí. Tava 75 a 80 milhas, né? A velocidade do vento, né? Tava cento e tantos quilômetros por hora aí, né? A ventania que tava. O negócio tava tenso. Tão vendo que caiu um monte de árvore. Lá embaixo, lá fechada a ponte. Hoje de manhã vai engarrar desse jeito aqui, assim, ó. Jogando o caminhão pra lá e pra cá, né? Tombou dois aqui na rodovia M11. Deitou, né? Pau do vento, baú de lona. E agora ainda bem dar uma melhorada, hein? Tá de boa. O que você vai fazer, meu grado? Outra pergunta, tipo, a volta e meia aí nos vídeos aí. A gente sempre responde a pergunta de alguém aí, né? Basta que não seja aquelas repetidas e tudo mais, né? Como aquelas... As faixas zig-zag. Tem um vídeo aí que eu tô falando só sobre elas, né? Então, só dá uma olhada aí. Tá aí no canal aí. Tipo, as perguntas aquelas repetidas que vem... Cada vídeo tem as mesmas perguntas aí. E só a pessoa dá uma pesquisada aí no canal que tá aí, né? A questão... Sobre as faixas da... Da estrada, assim, por que que não é amarela, né? Por que que não é amarela, por que que é outro país, né? A faixa do meio aqui, elas são brancas, né? Quando tem faixa amarela no asfalto... Ou dentro da cidade ali, aquelas que ficam ali dupla, né? Do lado da calçada ali, por que quer dizer que não... Que é proibido estacionar ali. Ou se não, em rodovia ou nessas estradinhas, assim... É porque tem obra, né? Quando vê aquelas faixas amarelas, assim, na estrada, assim... É porque tem obra. Se não, o resto... É branca, né? Por que? Porque, sei lá, por que é outro país, né? A faixa contínua no Brasil, que se eu lembro, vem no meio ali, né? Aquela que não pode ultrapassar nem nada, ela... Se eu lembro, ela é amarela, né? Aqui, quando é amarela, é porque tem obra. Então, não... Essa é a motivação. Vou ver se eu filmo o cara carregando aí pra... Pra vocês verem, porque aqui, esse lugar aqui é zoado pra caramba, né? Então, eles não... Eles não importam muito, não. Filmar o cara colocando as bobinas lá, como é que eu coloco. Só que não nesse vídeo. No próximo, na novela pra macho. Isso mesmo, é só ser essa estrada aqui, com essa... Com essa visual aí. Como se vocês estivessem no banco do carona, né? Como se estivesse no banco do carona. Vamos ver se tá alagado isso aqui. Esse aqui, de vez em quando, tá alaga tudo. Eu tô vendo a água, tá bem alta lá no fundo, lá. E, às vezes, ela sobe muito e passa até na estrada aqui, né? É, hoje tá bem alta também, ó. Só que não chegou... Chegou? Ela tá passando devagar ali. Às vezes, chega pra estrada, cobra a estrada todinha aí, ó. Voltando. Olha lá, cobriu, olha lá, ó. Ha, 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 ha! A lagoa, a estrada. Vão, bora, né? Vão, bora, né? O problema não cai nas beiradas aí, né? Isso cai na beirada aí da bosta. Cadê o asfalto? Tô vendo nada aí. Vão, bora, né? Vão, bora, né? Vão, bora! Você tá doido? O problema é que não dá pra ver o asfalto lá, né? Aí é foda E tem essas valas aqui do lado Assim, ó Tá vendo aqui, ó Então não é que é plano, né? Tipo assim, sal da estrada, você cai no mato ali Não, não, sal da estrada, você cai nas valas, né? Foi massa Na volta a gente faz eu colocar a câmera na cabeça Se tiver água ainda, a gente filma aí de novo Pelo menos na volta é mais tranquilo Que eu tô carregado, né? Olha aí a muquiça Eu não lembro se bobina, a gente tinha que pesar ele Vamos levar lá pra pesar, que não tem certeza O lugar aqui você já conhece ele muito bem Acho que tá lotado em mim pra carregar, hein? Caraca Vamos quebrar aqui, ó E vamos lá pesar ele As bobinas, essa que tá aqui do lado aqui Vou carregar elas Vou ter que colocar aquela bota Porque tô vendo que tem lama até na tampa Bom, pesamos ele Acabou a bateria atrás aí 15 mil quilos, 360, né? 15 toneladas Vou colocar ele aqui do lado aqui Já vou lá arrumar as madeiras Aí a gente faz Mais umas filmagens deles carregando E vamos lá E vamos lá em lamaar o pé Deu jeito? Como sempre, a galera curtiu Deixa aquele like Fantástico Compartilha aí com os amigos de vocês Pra fortalecer a amizade Beijo na bunda Até a próxima E fumo, ó E fumo, ó E fumo, ó Tchau.